Não fale mais o meu nome Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Nem me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e vejo que eu não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Se mil com quem quiser eu aposto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube Obrigado.